Além das duas pistas largas de acesso ao distrito industrial que vão evitar engarrafamentos, a prefeitura ainda vai fazer aqui em frente ao Japiim, um grande canteiro central, uma obra muito mais bonita e muito mais humana. Hoje o local é carinhosamente chamado de obra do primeiro mundo. O novo Japiim ganhou um moderno sistema viário, calçadões, jardins e espaço para lazer. Uma grande praça que faz parte de uma obra de 10 quilômetros de ascensão.